E ai soberanos, primeiramente eu cheguei nessa porra. E segundamente vai tomar caju, vai tomar caju, e antes que eu me esqueça, vai tomar caju, pra não dizer outra coisa, já que o Yotoba não deixa a gente se expressar. Mas enfim, o São Paulo colou em Ribeirão Preto pra jogar contra o Botafogo. E mais uma vez apresentou um futebol digno de fogo nos automóveis dos envolvidos. Tudo bem que não tinha quase ninguém de titular nessa porra. Mas tínhamos que vencer, pra no mínimo poupar combustível caso quarta-feira for preciso a gente fazer o certo. Vim pra rua pra fazer o certo. Botar fogo em ônibus. Quebrar as coisas. Mas temos que olhar o lado positivo até mesmo nos momentos em que dá merda. E o lado positivo é que ainda somos líder no nosso grupo. Enquanto tem um certo timinho que também é líder de seu grupo. Só que de cabeça pra baixo. Chupa a lanterninha. Parabéns. Mas voltando a falar da partida. Eu adoraria comentar todos os melhores momentos. Mas não tivemos melhores momentos só piores mesmo. Com umas finalizações dignas de deixar o Kurupira com inveja. Isso quando tínhamos chances. Porque em alguns momentos não tivemos chances claras. E nem escuras. Na verdade até acertamos uma bola na trave. Mas como diria o Skank. Bola na trave não altera o placar. E muito menos Kurupira na área. Opa! Que beleza! Instantes depois o segundo tempo chegou. Com ele trazendo terror. E trazendo a vontade de queimar os automóveis também. Pois o Botafogo teve a ousadia de abrir a porra do placar. Bacana! Em seguida começava a contagem regressiva pra evitar essa tragédia. Mas por sorte não fizemos foi tomar o segundo. Que fase! E assim perdemos mais uma. Mas a vida é assim mesmo. Um dia você perde. E no outro também. Mas quarta-feira não tem conversa. Ou ganha por amor ou por terror mesmo. E vou ficando por aqui. Partiu reservar meu estoque de gasolina. Adeus!